7 e 8 agora, boa noite pra você. A Polícia Federal fez uma operação hoje contra fraudes na administração do Instituto de Previdência dos funcionários públicos de Paulínia. A suspeita é de que em 2015 foram pagos em dinheiro 300 mil reais de propina ao ex-prefeito José Pavan Júnior em troca do controle da Pauliprev. As buscas e apreensões aconteceram em Paulínia, Sumaré, Louveira e também na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Os agentes estiveram na casa de suspeitos de participação no esquema, colhendo documentos e eletrônicos que possam comprovar as movimentações ilegais de dinheiro. A operação batizada de Falsos identificou que no ano de 2015, o ex-prefeito de Paulínia, José Pavan Júnior, teria recebido 300 mil reais em dinheiro para entregar o Fundo de Aposentadoria dos Servidores da cidade, a Pauliprev, nas mãos de uma nova diretoria. A troca de gestão foi feita e a nova equipe de diretores aprovou a transferência de 190 milhões de reais para aplicações de alto risco. 85 milhões serviram de crédito para empresas que ainda nem existiam, empresas e fundos de investimentos ligados a participantes do esquema. O que nós verificamos aqui é uma gestão fraudulenta. E o que leva a esse conhecimento da gestão fraudulenta? É o círculo de pessoas pelo qual rodava os valores, a forma de aplicação e mais, a escolha das pessoas que formavam a presidência da Pauliprev. Ao que tudo indica, o prefeito teria recebido 300 mil reais à época para indicar essa pessoa, que é ex-empregada das pessoas que geriam os fundos de investimento da Pauliprev. Nessa movimentação, a PF apurou pelo menos dois prejuízos para a Pauliprev. Primeiro, os investimentos deram errado e renderam 70 milhões a menos do que deveriam. Além disso, foi retirado da Pauliprev um total de quase 6 milhões de reais, que foram pagos para o grupo em forma de comissão. Hoje o objetivo foi buscar as provas relacionadas a isso, é de que 7%, aproximadamente 5 milhões e 900, teria voltado tanto para o prefeito quanto para os gestores do fundo. Esses valores não deveriam ter sido movimentados, deveriam pertencer e foram retirados, segundo o que nós temos aqui, do patrimônio da Pauliprev. Uma das gestoras da Pauliprev, na época, foi ouvida hoje aqui na sede da Polícia Federal, em Campinas. Ela foi a responsável por assinar e autorizar as movimentações milionárias no fundo previdenciário dos servidores municipais de Paulínia. Segundo os investigadores, essa mulher era auxiliar de enfermagem e sem nenhuma formação na área financeira. A pessoa que assinou todos esses valores investidos, chega a 300 milhões, é uma pessoa que não tinha conhecimento técnico. E é exatamente essa nuance que nós queremos saber. Como eram assinados esses papéis, como eram determinadas as destinações de recursos, quais os recursos que ela recebeu, quais não recebeu. Nessa fase da investigação, todos os oito envolvidos devem responder em liberdade. Mas os crimes apurados, entre eles, corrupção ativa, passiva e gestão fraudulenta, somados, podem dar até 24 anos de prisão. Começamos a fazer a organização, entender a organização que chegou até essa Pauliprev. Nesse momento nós temos o ex-prefeito, nós temos o seu secretário, todas essas pessoas, no total de oito pessoas, estão sendo investigadas nesse momento, para saber qual é a função de cada um. O sindicato dos servidores de Paulina informou que sabia do andamento dessas investigações. Olha, nós sabíamos que havia um rombo, que havia investimentos em fundos podres, isso nós viemos acompanhando já de algum tempo. Mas nós nos preocupamos muito com esse conjunto de coisas, porque isso afeta diretamente os servidores, os aposentados, os nativos e a saúde da Pauliprev. Esse dinheiro é do suor de cada trabalhador, de cada trabalhadora, ao longo de muitos anos. A defesa de José Pavan Júnior nega a informação de que o ex-prefeito teria recebido propina e que tenha tido qualquer conduta ilegal que pudesse acarretar a qualquer prejuízo a Pauliprev. A prefeitura de Paulínia informou que está à disposição das autoridades e que atualmente os servidores têm autonomia para fazer a gestão do Instituto. A Pauliprev informou que embora não possa se manifestar sobre a denúncia que envolve antigos gestores da autarquia, vai começar, vai acompanhar a apuração dos fatos.